Gordinho de cabine de salão, hoje a gente veio na Muga, a gente veio fazer a visita porque eles têm um passeio de cego e junto nos vinhedos. A visita foi mais ou menos simples, normal. Agora vamos ver se parte dos vinhedos fica um pouco melhor. Gostou, meu amor? Gostei. Então fala um pouco da visita. O que é? Fala! Estou esperando esse bala. Fala. 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 Fala.